Mais uma vitória do Cine Super. Estamos no mês de março, mês em que comemoramos o Dia Internacional da Mulher. Diante de tanta violência contra as mulheres, seja psicológica ou física, as trabalhadoras dos supermercados hipercompreço têm que comemorar, pois a Justiça do Trabalho já determinou o pagamento das indemnizações trabalhistas. O sindicato convida ou convoca todas para virem deixar suas documentações. Iniciando quinta-feira, amanhã, a partir das oito horas, nós temos até o dia 20 para a entrega dessas documentações, para que nós possamos entregar na justiça. Cine Super, a nossa marca é a luta!